Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, diante de algumas notícias aí que saíram na noite de ontem em alguns blogs em São Luís, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra esclarecer rapidamente algumas situações. Primeiramente, eu manejei uma ação popular, que é um instrumento de garantia do cidadão contra eventuais danos que o Estado causa ao próprio patrimônio público. Então, eu ingressei com uma ação popular em meu próprio nome contra o Estado do Maranhão pela celebração de contratos que foram feitos mediante dispensa de licitação e que esses contratos, eles, de fato, beneficiam pessoas ligadas a certo grupo político. Então, eu não pedi pra fechar hospital nenhum. O que eu pedi foi pra que se estancasse o lucro das pessoas com sofrimento alheio e esse lucro advindo de uma ilegalidade, que foi uma dispensa de licitação, beleza? A vida não para, o Thales não para, então chama que é nóis.